Quando que o bebê já pode tomar água? Isso é uma dúvida que sempre me perguntam. Quando o bebezinho até seis meses de idade está em aleitamento materno exclusivo, a gente não precisa dar mais nada, nem água, nem chá, nem suquinho, é só leite materno. A partir de seis meses, quando o bebê já começa a introdução alimentar, aí é importante que ele já comece a tomar líquidos, então é importante você começar a introduzir água para o bebê, e a melhor forma é através de um copo de transição que ele consiga ter autonomia, levar esses objetos à boca e ter mesmo por ele mesmo e começar a tomar água.